Quer fazer um bom negócio? Então o seu lugar é a Golf Veículos, carros com procedência, diversas marcas e modelos de carros para sua escolha. A Golf Veículos trabalha com compra, venda, consignação e financiamento de veículos. Ligue 3262 1206. O auditório da Biblioteca do Complexo Tecnológico Dom Agostinho José Sartori ficou lotado na última quinta-feira, dia do professor, para a cerimônia de posse de 32 dos 42 novos professores aprovados em concurso para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Campus Palmas. A posse foi dada pelo reitor pró-tempore, professor Hélio Cordeiro, pelo pró-reitor de gestão de pessoas, Valdir Henrique da Costa, e pelo diretor-geral do campus, professor Luciano Martignone. Os novos professores são oriundos de regiões próximas, mas também de locais distantes dos estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, dentre outros. Alguns professores já iniciaram suas atividades, outros estão assumindo agora e outros têm alguns dias para se instalar na cidade. O diretor-geral do campus, professor Luciano Martignone, salientou que com a posse dos novos docentes, a demanda básica para atender os cursos existentes está suprida, mas é preciso reforçar a estrutura visando a ampliação da instituição. A avaliação do reitor, professor Hélio Cordeiro, o ato em Palmas, significa esperança de ampliação de vagas para novos estudantes e melhores condições de trabalho para os colegas professores. A avaliação do reitor, professor Hélio Cordeiro, o ato em Palmas, significa esperança de